O Paulistão está chegando e nosso time já está escalado. Abertos na TV, Fred Ring distribui os trabalhos. Márcio Canuto fica juntinho com a galera. Nas laterais, temos os repórteres com entrevistas exclusivas. Miller, mais avançado, comentando todos os lances. Renato Marcília, na marcação da arbitragem. E Marco de Vargas, dando voz ao jogo. Flutuando pela internet, Zé Luiz amarrando pré e pós-jogos. Mola e Carioca criando as jogadas engraçadas. E Silvio Luiz narrando as emoções do campeonato pelo R7 e Play Plus. A partida já vai começar. Próximo domingo, 15 para as 4 da tarde. Todo mundo em campo para transmitir o primeiro jogo do campeonato. No Horizontino e Palmeiras. É a estreia do Paulistão. Futebol Record TV 2022.